Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Adversas, bora aí falar da Mirema, responde perguntas e fala sobre sua casa nova, vamos acompanhar o vídeo? Eu tenho um apartamento meu próprio, que fica em São Paulo também, só que lá é bem pequenininho né gente? É pequeno demais pra mim, então lá vai ser mais ou menos um QG, um estúdiozinho, um lugar pra mim dormir quando eu estiver lá por perto e tal, eu amo lá, não vou vender nem. Aqui é bem grande, tem cômodos, mas a gente tem muitos, é bem grande, tem acho que 4 quartos, mas o quarto daí, o que aconteceu? Ganhou? Ganhou do Flamengo, foi? Ganhou! Vai ficar top, 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 é que eu não gostei das cores das paredes que tá aqui, nem nada, então já vou colocar papel de parede em tudo, os móveis, eu trouxe todos os móveis, que é tudo meu, então já trouxe tudo, aliás, falta trazer a mesa, falta trazer algumas poucas coisas. Essa casa aqui, ela é alugada, eu até tenho a pretensão de comprar, fazer aquele aluguel com pretensão de compra, só que eu estou pensando ainda direitinho, porque como eu já tenho um apartamento próprio, eu queria comprar da próxima vez uma casa, de vez comprar um outro apartamento né? Gente, eu vou envelopar tudo, 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 do chão ao azulejo, dos móveis, as paredes, tudo, 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 vou deixar bem, bem gracinha, vou mostrando tudo pra vocês. Gente, eu praticamente não moro sozinha né? Meu irmão vai vir morar comigo, ele voltou dos Estados Unidos, chegou no Brasil ontem, então ele vai morar comigo e a galera que trabalha comigo também acaba meio que morando comigo, porque eles ficam aqui todo dia e eu não deixo ir embora. Aqui é o quarto, mas tá vendo, eu não gostei do piso, não gosto dessa cor, vou envelopar, vou ver se eu coloco outro por cima. Olha a parede, eu diria essa parede roxa, não. Nem ali é aquela janela, eu tô gostando também, vou ver se eu envelopo, entendeu? Aí coloca a cortina ali bem top. Aqui em cima eu vou pedir pra vir um vidraceiro, alguém, inclusive se tiver, se vocês conhecerem já, alguém que seja rápido, porque espelho eu sei que demora, mas eu quero colocar aqui um espelho, aí vai ter que talvez colocar um gesso aqui pra baixo, descer um pouco pra poder colocar, fazer o suporte pra colocar o espelho no teto, igual é lá no meu outro apartamento. Aí aqui tem essa parte do closet, aqui eu também vou colocar um espelho grandão, tá? Vou colocar papel de parede, nossa, quando eu colocar papel de parede em tudo, gente, vai dar outra cara aqui, sério, vai dar outra cara. Aí a janela, já falei pra vocês que eu não gostei, vou ver se eu envelopo, né, piso também não gostei, ou eu vou trocar, vou colocar um por cima, ou eu vou envelopar também o piso. Vou envelopar esse guarda-roupa também, não gostei nem um pouco da cor, porém ele é bem grande, cabe bastante coisa, não cabe todas as minhas coisas, então eu coloquei nos outros guarda-roupas aqui que tem outros dormitórios, né? Então eu acabei colocando lá. E aí pessoal, gostaram? Deixem nos comentários, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho, pra toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.